E vamos agora acompanhar como fecharam as cotações do café arábica e também do café conilu no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 825,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 801,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 763,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 690,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em R$ 191,70. Já o café conilu no bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 631,00 a saca.